A casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Amém. 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 Malditos recubinos, meu filho de Deus. Amém. 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 Mandou chamar, meu pai. Cidadão, só a minha gota impede de marcar a bengalada. Enciclopédia. Não são atitudes de um cristão que se orgulhe. Eu já não digo da família, mas dos heróis da pátria. Andar em lojas maçónicas a recitar odes abomináveis. Supremo arquiteto do universo. Eu acabo de saber que o senhor Mahat se misturou com uma turba numa festa de luminárias para atirar pedras às vidraças apagadas do senhor legado da Áustria, o enviado da Santa Aliança, e o devia mandar prender. Vai imediatamente para o Douro, para Santa Olávia, para acalmar os nervos e a estupidez. E vai sem mesada e sem merção. Já tem as ordens. O exílio de Afonso da Maia durou pouco. Enfastiado daquela solidão, veio pedir perdão e abenção ao pai. Partiu para a Inglaterra. Quando pouco depois o pai morreu, conheceu e casou-se com a filha do conde de Runa, Dona Maria Eduarda, uma linda morena, pequena e mimosa, mas tão devota quanto doente. Teve um filho, Pedro da Maia, desejou outros. Mas a sua frágil mulher morreu jovem. Os anos passaram. Repito, meu pai, peço licença para casar com uma senhora que se chama Maria Monforte. Creio que é filha de um assassino. De um negreiro. Há quem chamam-me também é negreiro. Meu pai! Fazes-me corar de vergonha. O que mais tens tu a dizer-me? Pode estar certo, meu pai. Vou-me casar. Quero as minhas malas ainda hoje no Hotel Europa. Com certeza, senhor Pedro. Meu senhor, o nosso menino casou-se. E partiu com a noiva para a Itália. Já almoçou, Vilaça? Já almocei, meu senhor. Pode tirar esse talher daí, Teixeira. Daqui por diante há só um talher à mesa. Sente-se, Vilaça. Então o Saldanha, já foi demitido do passo? É verdade, senhor. É verdade, senhor. É verdade. Como se amaram e foram felizes Pedro da Maia e a bela negreira. Em Nápoles, o mole país de Romanza. Em Roma, dos mármores eternos. Em Paris, do príncipe Luís Napoleão. E também do cheiro a pólvora, da corja insaciável de operários e dos belos uniformes novos da Garde Mobile. Bonita e terna foi a carta do Pedro ao papá. O pobre rapaz amava-o. Diz-lhe que já o adores. Diz-lhe que se tiver um pequeno lheia de pôr o nome dele. Uma carta bonita. Hein? As desinteligências deviam findar em torno do berço daquele pequeno maia que ali vinha, morgado e herdeiro do nome. Jurou ao pai que apenas chegasse a Lisboa não tardaria uma hora em ir atirar-se aos seus pés. Apenas desembarcou, correu num trem a Benfica. Mas o pai, dois dias antes, partira para Santa Olávia. Isso pareceu-lhe uma desfeita. Diz-lhe dramaticamente ao Vilaça Já não tenho pai. Maria! Vou dedicar-lhe a flor do meu martírio. Vite essa noite no esplendor das salas com as loiras tranças volteando louca. Oh, Lencar! Que o espírito romântico da regeneração atravessa a festança! Pedro! Boa, Rencar! Não sei. Boa, Rencar. Estão bem-lhe a ver como causa de um novo milho. Está tudo bem. Mas a ver como causa de um novo存 anyways. A ver como causa de um novo sonho? Não sei. Não sei. Tem que o Senhor se estivesse respondendo para mim. Acho que te vou dar outro filho. O que sucedeu, meu filho? A tua mulher morreu? Descansa. Eu tomo conta dos meus netos. Tenho razão, meu pai. Tenho razão. É uma fatalidade. Parto para sempre com o príncipe Tancredo. Esquece-me. Não sou digna de ti. Leva a Maria comigo, que não me posso separar dela. Quem já é o príncipe Tancredo? O italiano! Levou a Maria? E o pequeno? Onde está o pequeno? Lá dentro com a Ana. Trouxe-o comigo. Comiche-me-me-me-me-te. O que é a vaga? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, é? Carlos Eduardo, é? Afonso da Maia lembrou-se dos arrebatamentos de loucura de Pedro, ainda muito novo, de sua angústia soturna, obtusa e sem lágrimas, quando naquela mesma casa a mãe, Dona Maria Runa, morrera numa agonia terrível de devota, apavorada nos seus últimos dias pelos pavores do inferno. Então Afonso decidiu fechar para sempre a casa de Benfica e partir com o neto, Carlos Eduardo, e com todos os criados, para a Quinta Santa Olávia, no Douro. Em Fevereiro, o velho Vilaça foi acompanhar a transladação do corpo de Pedro para o jazigo de família, na Capela da Quinta. Encontrou Afonso da Maia no salão, com as janelas cerradas ao magnífico sol de inverno, caído numa poltrona, a face cavada sobre os cabelos crescidos e brancos, as mãos ociosas sobre os joelhos. Veio depois dizer para Lisboa que o velho Afonso não durava um ano, mas durou muito mais. Nada melhor para um óleo que o sabor da água. O som da água. A vista da água. Afonso amava as águas vivas de Santa Olávia, nascentes, repulsos, o tranquilo espelho de águas pardas, o fresco murmúrio de águas regantes. Nessa tonificação de água, ele via o porquê de ter atravessado o século sem uma dor ou uma doença, duro, resistente aos desgostos e aos anos. Carlos, formado em medicina em Coimbra, regressava finalmente de uma longa viagem pela Europa e, com ideias sérias de carreira ativa, devia necessariamente habitar em Lisboa. Nas vésperas da chegada de Carlos, no outono de 1875, Afonso resolveu, enfim, deixar Santa Olávia e vir instalar-se na sua nova casa, o Ramalhete. Havia 25 anos que ele não via Lisboa. Mais aposentos de bailarina do que de médico. Mas as opiniões dele, foram acessadas. Mas as opiniões dele, foram acessadas. Oras tão estúpidas. Aqui temos o nosso Maia. Carol dos Eduardos Abmaia. Começando a sua gloriosa carreira, preparando-se para salvar a humanidade enferma ou acabar de matar. Segundo as circunstâncias. João da Ega, João Zabega, o ateu, o Homem da Revolução e do Carrascão. Como soubeste, quando chegaste? Esta manhã. Caramba. Tu vens esplêndido desses Londres, dessas civilizações superiores. Um ar da Renascença. Um verdadeiro Val-loá. Não há nada como a barba toda. E de onde vens tu? De Solurico? Com o Solurico. Da Foz. Mas doente, menino doente. Do fígado, do baço, uma infinidade de víxores comprometidas. Doze anos, vinhos e aguardentes. Nunca mais volta a Solurico. Imagina-te, o meu Carlos, a história deliciosa que me sucedeu com a minha mãe. Depois de Coimbra, sondei-a a respeito de vir viver para Lisboa com os ninhos largos. Não caiu. Fiquei na quinta fazendo epigramas ao Padre Serafim e a toda a corte do céu. Em junho, apareceu uma epidemia de anginas diftéricas. A mamã acha que a minha presença, a presença do ateu, do demagogo, sem jejuns e sem missas, ofende o Nosso Senhor e atrai o flagelo. O Padre Serafim, que não gosta de me ver na quinta, diz que é possível a indignação do Senhor. Então a minha mãe pediu-me quase de joanhos com a bolsa aberta que viesse para Lisboa. Que há ruíno, mas que não esteja ali chamando a ira divina. No dia seguinte, bati para a Foz. E a epidemia? Desapareceu logo. Ega, que extraordinário casaco. É uma boa polícia, hein? Mandei a vir pelo Strauss. Benefícios da epidemia. Tu estás extraordinário. Tu és outro Ega. Onde ficou o maior ateu, o demagogo, o que defendia o massacre das classes médias, o amor livre das ficções do matrimónio, a repartição dos bens, o culto de Satanás. Sou mesmo. Com outras roupagens. Quem é Madame Cohen? Quem é Madame Cohen? Nas tuas cartas, verdadeiros poemas que recebi em Berlim, em Aya e em Londres, elogiavas a senhora com arrobos do Cântico dos Cânticos. Uma judia. Por isso usei o lirismo bíblico. É melhor do que Cohen, que é diretor do Banco Nacional. Dá-me-nos bastante. É simpática. Horas de regressar ao Ramalhete. Teis de conhecer o Kraft. O inglês. Uma espécie de doido. Qual doido? Um rapaz extraordinário. Um tino nababa deixou-lhe a fortuna. Tem viajado por todo o universo. Coleciona obras de arte. Bateu-se como voluntário na Abicina e em Marrocos. Enfim, vive. Na grande, na forte e heróica acessão da palavra. Vais-te babar por ele. E, John, onde estás tu? No Hotel Universal. Esse santuário. Um minuto universal. Por que não vens para o Ramalhete? Não me convém. Em todo o caso, vais hoje lá jantar, ver o avô. Não posso. Estou comprometido com a besta do Cowan. Mas vou lá amanhã almoçar. Esqueci-me de dizer. Vou publicar o meu livro. As Memórias do Átomo. Está pronto. Não está esboçado. À brocha larga. O livro do Ega. Uma revolução literária. Uma epopeia em prosa. A história das grandes fases do universo e da humanidade. Intitulada Memórias de um Átomo. Os admiradores do Ega diziam pensativos e como esmagados de respeito. É uma Bíblia. A história das grandes fases do universo e da humanidade. Os maias ainda se podem encalacrar. Tantas terras. Nove cavalos. Cresceiro inglês. Grume. A senhora Afonso gasta muito, sim. Como dinheiro. Não com ele. Conheço-lhe aquele casaco há 20 anos. As molas, as pensões, as empréstimas, o desperdício. A Morelia é uma insignificância. Não tem nada. Nem escola. Nem voz. Estava tão atrapalhada. Quase nos deu pena. Levou-me as palmas. E quando fui ao palco, ela estava contente. Que tal é ela? Cheia. Alta. Muito branca. Bons dentes. Bons olhos. E o pezinho. Não sou apreciador de pés. Não repara. Por fim, o ato me exclama com a vasta solenidade e um cheio de órgão. Assim, arrefeceu. Parou. Aquele coração de herói que eu habitava. Evaporado ao princípio da vida, eu, agora livre. Remontei aos astros. Levando comigo a essência pura desse amor imortal. Olá, colega. Diabo. O que é que se passa? Nunca gostei desta casa. O que é que ele fez? Carlos, para a coisa imediatamente! Ele não o ouve. É pequena? Não sei, o Alencar não falou dela. Também deve ter morrido, senão a Malforte já que a tinha vindo estruquir-lhe dinheiro. A mulher pode ser uma prostituta. Mas é pequena do meu sangue. Morte ou viva, há de ser sempre uma estranha nesta casa. Viva, viva, viva da mulher! Viva, viva da mulher! Carlos viu Ega de binóculo, observando a ele, mirando a condessa Gouvarim e falando ao ouvido de Raquel, que sorria com um ar indolente e vago. A condessa fez-lhe olhar e Carlos achava-a picante, com os seus cabelos crescos e ruivos, o narizinho petulante, os olhos de um grande brilho que diziam mil coisas. Era deliciosamente bem feita e tinha uma pele muito clara, fina e doce à vista, a que se sentia, mesmo de longe, um setinho. Carlos sentiu nas veias um vivo calor de nociedade. E tudo por culpa de Ega, esse mefistófilos de celurico. Carlos, claramente perturbado, esveu a olhar para cima na direção do camarote dos Coen. Eufórico e apressado, João de Ega veio apresentar formalmente Carlos ao Conde e à Condessa Gouvarim. E de imediato correu para junto de Raquel Coen, que continuava a cortejar de um modo muito pouco discreto. Quer saber, Sr. Dr. Carlos Maio, li, como todo homem devia fazer, os 20 volumes da História Universal de César Cantu, com toda a atenção, fechado no meu gabinete durante dias de vio. E sabe, Sr., escapou-se-me tudo. Não me lembro absolutamente de nada. E V. Exª, tem um bom memória? Tenho uma razoável memória. Inapreciável bem de que goza. Sabe que eu sempre tive a honra de fazer conhecimento com as pessoas que valem alguma coisa neste país? E V. Exª é desse número. Um raro, infelizmente. É uma imersida lisonja. Não há lisonja nenhuma, mas a V. Exª pode-se dizer estas coisas porque pertence à elite. A desgraça de Portugal é porque não há gente. É um país sem pessoal. Quer-se ser um bispo, não há um bispo. Quer-se ser um economista, não há um economista. E por aí fora, veja a V. Exª, mesmo nas profissões subalternas. Quer-se um bom estufador, não há um bom estufador. Vamos para começar. Há um pouco de espanhóis, não é? É verdade, vamos ao livro. Bem-vindo, meu príncipe, ao humilde Tuguri do Filósofo. A modesta Vila Balzac é sua. Napoleão, Jón. Prove de injúrias. Exercito-me sobre ele a falar dos tiranos. Tens de tirar isto daqui. Tenho o seu chique. Onde fazes tu a grande arte. Aqui. Aqui. Três chique. Ega, alargando pouco a pouco a ideia de um simples jantar para que Carlos e Kraft se conhecessem, converteram agora numa festa de cerimónia em honra do Coen. Teve uma conferência com o maître d'hôtel em que lhe recomendou muita flor, bons vinhos e exigiu que um dos pratos do menino, qualquer deles, fosse à la Coen. E ele mesmo sugeriu uma ideia. Petit pois à la Coen. Carlos, o Sr. Dama Salcedo. Como vai, Salcedo? Vamos ver ver remoto. Não são horas por esse requinto literário e satânico que é o absinthe. Acabamos de ver uma esplêndida mulher com uma esplêndida cadelinha que rifou e servida por um esplêndido preto. Os Castro Gomes conheces muito. Vim com eles de Bordeus, mas gente muito chique que vive em Paris. O Sr. Salcedo chegou agora de Bordeus. Verdadeiramente conheci-os a bordo do Au Reinoque, mas estávamos todos no hotel de Nantes. Gente muito chique. Criado de quarto. Governante inglesa para a filhita. Fome de chambre. Mais de vinte malas. Chica Valer. Parece incrível. Uns brasileiros. Ela na voz tem um pouco de sotaque. Ele sim. Ele tem muito sotaque. Governo? Uma cotinha para o apetite. Olha, Sr. Maia. Eu assim que posso é direitinho a Paris. Aquilo é que é terra. Isto aqui é um chiqueiro. Eu não indo lá todos os anos, fico doente. Ah, aquele bovarzinho, hein? Ah, eu gosto daquilo. E sei gozar. Sei gozar. Tenho até um tio em Paris. E que tio? Intimo de Gametal. Governo na França. O tio de Damas governa a França, menino. Ah, lá isso e influência tem. Vossa Excelência não conhece? É um homem de barbas brancas. Era irmão da minha mãe. Chama-se Guimarães. Mas em Paris, chamam-lhe a Nancyer de Guimarães. Saúde, ao poeta. Então és tu, meu Kraft. Quando chegaste tu, rapaz, dá-me cá, esses honrados ossos. Honrado inglês. Não sei se são relações. Carlos da Maia, Tomás de Alencar, o nosso poeta. O ilustre cantor das Vozes da Aurora, o estilista de Elvira, o dramaturgo do sagrado documentador. Vossa Excelência, já que as etiquetas sociais querem que eu lhe dê a Excelência, mal sabe a quem aportou agora a mão. Eu conheço muito de nome. O filho do meu pobre Pedro da Maia. Do meu valente Pedro. Eu estou com o diabo. Abraçem-se. Abraçem-se com um berro, segundo as regras. Deixem-me já de Excelências que eu vi-te nascer, meu rapaz. Trouxe-te muito ao colo. Sujaste-me muito a calça. Acoste-me. Está cá, outra baça. Que grande cena, Alencar. Jesus, senhor. Bebe para te recuperares da emoção. Teu pai? O meu Pedro. Queria pôr-te o nome de Afonso, desse santo, desse varão de outras idades, mas tua mãe tinha lá as suas ideias, temou que te iam chamar Carlos. Justamente por causa de um romance que lhe emprestei. Nessa altura, podias emprestar romance às senhoras. Ainda não havia a pústula. E o pus. Ou são isto, filhos? Já lá, vão 27 anos. Ponha-lhe o nome de Carlos Eduardo, minha rica senhora. Ponha-lhe o nome de Carlos Eduardo, que é o verdadeiro nome para um frontispício de um poema. Para a fama do heroísmo. Ou para o lábio de uma mulher. Bravo, bravo. Muito bem. Caramba, filhos. Sinto uma luz cá dentro. O Marquês não pôde vir, menino. E o pobre Sam Hogan, coitado, está com a sua gota. A gota diplomata de Lorde e de banqueiro. Também há a gota para a gente pobre, como dizem os ingleses. Naturalmente é essa a que me compete. Todos para a mesa. Morro de fome. Les Wittre e Branco de Pucelas. Pobre Alencar. O naturalismo tinha caído assim de chofre, escangalhando a catedral romântica sob a qual tantos anos ele celebrara a missa. O naturalismo desnordeara o pobre Alencar, e tornou-se o desgosto literário da sua velhice. A forma pura da arte naturalista deve ser a monografia. O estudo seco de um tipo de um vício, de uma paixão, tal qual como se tratasse de um caso patológico. Sem pitoresco e sem estilo. Isso é absurdo. Os caráteres só se podem manifestar pela ação. O realismo critica-se assim. Sempre que vejam desses livros, enfrasco logo em água de colónia. Não discutamos o excremento. Sou-lhe Normand. Então, Cowan, o empréstimo faz-se ou não se faz? Uma operação tremenda, um episódio histórico. Em Portugal, os empréstimos são uma fonte de receita tão sabida e tão irregular como o imposto. A única função dos ministérios foi sem pressa. Cobrar o imposto e fazer o empréstimo. Assim há de continuar. num galopezinho muito seguro e muito direito, o país vai para a bancarrota. A bancarrota é tão certa. Viva a bancarrota! A seguir vem a revolução. Vários a monarquia com ela ao cabote. Livramos-nos da velha dívida, da velha gente, da coleção grotesca de bestas. Nessa gente que já vem de 46, há medíocres e patetas, mas também gente de grande valor. Histórias, meu Coen, conheces bem? Não, senhor, ali cá, não, senhor. Há exageração. Há talento, há saber. O país só precisa de repousar. Reformas. Coen, o que Portugal precisa é da invasão espanhola. Espera, não me veem demais. Como é que podem falar disso a rir? É a nossa terra! É aqui que vivemos. É aqui que arrebentamos. Poulez ou champignon. Se as coisas pusessem assim feias, eu cá cautela e me raspando para Paris. Eis o grito espontâneo e genuíno do greu português. Raspar-se, tirar-se. Esta raça, depois de 50 anos de constitucionalismo, criada por esses chagões da baixa, ruída de sífilis, apodrecida no valor das secretarias, arranjada apenas ao domingo pela poeira do passeio, perdeu o músculo, como perdeu o caráter. E é a mais fraca, a mais cobarde raça da Europa. Petit pois à la coen. Todos se levantaram, fartos de três horas à mesa de jantar, abafados pelo calor da discussão, pelo fumo das chamas das velas, dos bicos de gás e dos charutos que herderam largamente na sala do central. Nada mais belo que a morte de Satanás do Simão Craveiro. Nada mais ridículo. Numa simples estrofe, dois erros de gramática, um verso errado e uma imagem roubada à Baudelaire. Eu sei bem porquê que tu falas, Alencar. E o motivo não é nobre. Ouçam todos o epigrama que o Craveiro lhe fez. O Alencar de Alenquer, que quer? Na verde campina não colhe a terra bonina nem consulta o mal me quer. Que quer? Na verde campina o Alencar de Alenquer quer menina. E termina assim. O Alencar de Alenquer quer cacete. Olhas o Alenquer, meu rapaz, todos esses deschotes loupas de raquítico passam-me pelos pés como em enxurro de cloaca. O que é que eu faço? Arragaça as calças, Alenquer. Olhe. Arragaça as calças! Arragaça as calças! Agaixa-te e bebe-o sem enxurros. Me dão-te sangue e força ao lirijo. Se esse Craveirote não fosse um raquítico, rolava-o ao patapé pelo chial de baixo. Ele é o assalhado. e depois de o assuntar bem de lama, esborrachava-lhe o crânio. Não se esborracham facilmente crânio. Esborracham crânio, sim, João. Assim, olha. Assim! Mas eu nunca, rapazes, nunca, esse crânio está cheio de excremento, de vómito, de pus, de matéria verde. O miolo do poder saía, empestava a cidade. Tínhamos cólera, peste, ira. Ah, então, Lencar, que tolice, isso não vale a pena. É uma que não posso zangar por causa de um caluteiro e da ideia nova. Mal se lembra que a porca da irmã é uma mertriz de doze vinte anos em Marcos de Canaveses. É demais, pulha! Ah, então, então, meninos, aqui no hotel central. Jesus, aqui no hotel central, esse pulha, esse cobarde, largo! Não, então, aqui são os dois cavalheiros, ou não? Em desbufe-te-á-lo. Homens de talento e coração fidalgo. A dona Ana Carvera é uma santa, caloneadora, em desganá-lo. Vamos. É a luz. É a cá. Ah, vamos. Um shake-alho. Faça isso por mim. É a cá. Vá em cá, vamos. Peço. À tua, João. Precidi-me. Desculpa. À tua, Tomás. São extraordinários. Desorganizaram. Preciso de ar. Eu também. Craft, gentleman de boa raça inglesa, que sentia finamente e pensava com retidão, tornou-se em poucas semanas, naturalmente, íntimo do ramalhete. À força, Dama sustentava por todos os meios ser íntimo de Carlos da Maia, seguindo-o como um rafeiro. O que o doutor Teodósio lhe disse, francamente, que o Carlos é muito elegante para médico. Quem é o burguês que lhe vai confiar a esposa dentro de uma alcova? Por isso sai pouco de casa. Prefiro trabalhar no meu livro. Mas alguns colegas meus troçaram-me no artigo da Gazeta Médica. Não vi. Mas prometo que vou encontrá-lo. Só defende que a prevenção das epidemias se pode obter pela inoculação dos vírus. Ah. Senhora Afonso da Maia, draft? Olá, damazinho. Carlos, dá-me aqui uma palavra. Que a pagar esse canalha? Pular-lhe a carta indecente que me escreveu à cara com os carros. E a letra. Mas para tudo, tenho 15 questões. O Ezebiozinho é homem de ordem. Queres 115 libras? Aposto a 80. Ponho o relógio no prego e a polícia. Já não faz frio. Vou-lhe arremeter a soma toda em cobre dentro de um saco de carvão com um rato morto lá dentro e um bilhete. A escorosa lombriga e imunda osga aí te atira ao focinho. E a tua govarinho? Basta que eu pronuncie o teu nome e sobe-lhe todo o sangue à cara. Acho o govarinho um maçador. Ah. Se tivéssemos de fugir das melhores que têm maridos maçadores. Então, preparados para a grande soarré? Os Anjos da Raquel. Um modesto baile que costumia capricho. Carlos, já decidiste como vais? Um severo dominó preto, como convém a um homem de ciência. Nunca ninguém descobriu uma lei do universo metido dentro de um dominó. E tu como vais? É um segredo. Tenho a teoria de que nestas festas um dos encantos consiste na surpresa. Eu não faço segredo. Vou de selvagem. Nu? Não, que ideia. vou de anelusco na africana. Senhora Fosse da Maia, não achas chique? Achei que não é frio bem, mas grandioso. É, senhor Tereza. E tu, Kraft? Eu não vou de coisa nenhuma. Eu fico nos olivais em roubo de chombo. A abstenção é uma inferioridade, espírito. Olha o govarinho. Na festa de ser ministro, caprichou e vai de marquês de pombalo. É propaganda. Não precisa. Tem todas as condições para isso. Vos cenoura, está em calacrado e é um asno. Tu não respeitas nada, o desacato é a condição do progresso, senhora Afonso da Maia. Quem respeita, decai. Primeiro o govarinho, depois o monarca, e por fim acabamos a venerar o Todo-Poderoso. Cautela! Vá-te embora, vai-te embora. Mas o próprio anticristo... é muito grave, a vida na Europa. É muito grave. A França, o Gambetta, ele é excessivamente forte. não é? Não. Bismarck? Este é assustador. O discurso do chancelor, no ráxista, este é assustador. Evidentemente, Bismarck é inquietador. Não. Lord Beaconsfield, ele é très forte. Ah, oui, eu vou l'accord, ele é excessivamente forte. Mais voilà. O va-t-il? Que linda criança. E a tua boneca, também está doente? A Cricri também teve dor. Eu já não tenho. Esteja descansada, Miss Sara, mademoiselle está bem. Como te chamas, minha querida amiga? Esta é a Cricri. Eu chamo Rosa. Mas o papá, diz que eu sou Rosa e Clare. Rosa e Clare? Realmente? A Cricri. May I have a paper in the pen? Yes, Doctor. Se é pequena, não tem nada que estiveste lá a fazer. Espere-me a eternidade irrequestupada. Tem uns lindos olhos e um nome extraordinário. Ah, Rosa e Clare. Muito ridículo, não é verdade? Vamos beber, vermute. Estou cheio de pressa. Mas ainda bem que te chamei. A pequenita doente, e eles em que é luz, que diabo? Misséria e Melani estavam aflitas. Agora que te tenho aqui, vilhaco, homem fatal, quero romance. Disseste que tinhas um romance, não te largo. Venho um romance. Eu sei que os tens sempre bons. Quero um romance. Vai-se fazendo pela vida. Mas o que te posso dizer é que tenho mulher. Ah, já era tempo. Andavas aí metido com umas criaturas ignóbeis, uma ralé de lopanar. Enfim, agora há progresso. Eu gosto que os meus amigos vivam numa ordem de sentimentos decentes. Mas não sejas o acostumado de Damaso. Não te vais pôr a alardear isso pelo Grêmio e pela Casa Havanesa. Tu podes entender muito de medicina e de bric-a-brac. Mas lá respeito mulheres e da maneira de fazer as coisas não me dás lições. Damaso, tu não me compreendes. Eu receio que tu, imprudente, arrebatado, apaixonado, vais perder essa bela aventura por uma indescrição. Às vezes tu tens essa coisa que pegou o Eger. Gostas do teu bocadinho de espírito. Sempre vens à noite aos Coens de Dominó. O meu fato selvagem ficou divino. Eu venho mostrá-lo à noite à brasileira. Entro no hotel, embrulhado num capote e apareço-lhes de repente na sala Nélos Cú a cantar. alerta, alerta, marinar, il vento canja. Matá-lo, matá-lo, matá-lo. Então descobriu tudo. Claro, descobriu tudo. Como não sei. Pela alma do meu pai é de levar ar no coração. Temos de avisar o Kraft e as comissões são estas à pistola, a 15 passos. Meu querido Eger, que não podes mandar desafiar o Coens. Não o posso mandar desafiar? Não. Estou por fora de casa. Estava no seu direito. No seu direito? Adiante de toda a gente. Não eras amante da mulher, adiante de toda a gente. Mas foda-la, mulher! É uma questão de honra. Não estás em ti, só tens uma coisa a fazer. Ficar em casa amanhã a ver se ele te manda desafiar a ti. O quê? O Coen? Um canalho ou um cobarde? Ou um mato ou lhe rasga a cara com um chicote? Eu não estava mal da Carlos Fernandes. Estava esplêndido. Como estava ela? De Margarida, se for. E eu? Uma besta. De Beduíno. Tira as sobrancelhas. Vamos ver o que diz o Kraft. Estás doido agora aos olivaios. Se és meu amigo. Para ti, poe, aguenta. Aguenta? É um canhoto. Bem bom este, o Chambertano. O que tu tens é fome. Todas as tuas ideias esta noite se ressentem da debilidade. Ele talvez te mande a Raquel com um bilhete de guardia. Ou então, talvez a mate. Se for isso, entre no mosteiro. Para dominicano és muito magro. Para trapista, muito lechivo. Muito palhador para jesuíta. Para bonitinho, muito ignorante. Temos de inventar uma ordem para ti, Ega. Já sei, é Santa Blanca. Vocês não têm coração. Eu adorava aquela mulher. Se vocês soubessem, que corpo de mulher. Oh, meninos, que cor. Imaginem vocês, um peito. Não queremos saber. Cala-te. Estás bêbado. Miserável. Bêbado. Eu. Ora, é essa. Eu bebo essa garrafa toda e fico impassível. Eu discuti filosofia. Queres que diga o que penso de Darwin? É uma besta. Ora, aí tens. Vai cá, garrafa. Terra. Entre os que não sabiam nada e os que sabiam qualquer coisa, a pequena Lisboa que vive entre o Grémio e a Casa Havanesa folgava em enterrar o Ega. João da Ega era odiado. Decidiu recolher-se à Quinta da Mãe em Solurico para acabar as memórias de um átomo, pensando aparecer em Lisboa um ano depois, triunfante, com o livro publicado para esmagar de vez os medíocres. Antes de partir, ainda disse, como triste resumo do seu amor romântico, sinto-me como se a alma me tivesse caído a uma latrina. Preciso de um banho por dentro. Olá. Aí está o meu belo cavaleiro da rosa vermelha. E agora não me agradeço. Então encontrou todos esses em Sintra? Pura verdade. Parecia um manicómio. Graça surpresa. Ainda esta manhã na Câmara pensei em si. Por que vieram tão tarde? O nosso conto falou. Falaste. Quando o Torres Valente, um homem da literatura, mas um doido, defendeu a ginástica obrigatória nos colégios, eu virgui-me e perguntei-lhe. Então os herdeiros das nossas casas, os nossos filhos, estão destinados a ser palhaços? E a senhora Condessa disse essa piada com o Chico? E quando ele disse que não queria um ensino todo impregnado de catecismo, eu aí não me contigo. Creia o digno pai que nunca este país retomará o seu lugar à testa da civilização se nos liceus, nos colégios, nós, os legisladores, fomos com mão ímpia substituir a cruz pelo trapézio. Sublimo. Obrigado. Que ironia adorável. Ah, meu querido Carlos da Maia. Se quisesse, fugíamos. Que felizes que seríamos. Com mil demónios. Ele não queria fugir com a senhora Condessa para lado nenhum. Já mais de uma vez porque piaguice já lá falara de morrer, debulhada em lágrimas. Ah, mas nas lágrimas havia ainda uma voluptosidade que fazia parecer mais tenro o setim do seu colo. Deus queira que não chova no domingo. Corridas no lamaçal. Ninguém repara na exibição das roupas. Caramba! Aquilo que pertence-lhe? Não. É uma senhora brasileira a quem eu curei aquela perruxa. Irra, que gratidão. Aqui, querida amiga. Então, era só o que faltava ficar ali em cima toda perfilada à espera da passagem do senhor dos passos. Então, e o nosso aventureiro? O Ega. Está em Solurico a compor uma comédia para se vingar de Lisboa. O Lô da Sal. E entra o Coen? Entramos todos, senhora dona Maria. Mas esta música é ridícula. Que tudo que são? Um hino como em dia de pará. O hino é madonho. A senhora dona Maria sabe a definição do Ega e a sua teoria dos hinos. Para o Ega, o hino é a definição pela música do caráter de um povo. Tal é o compasso do hino, tal é o movimento moral da nação. Segundo o Ega, a mercilheza avança com uma espada nua. O God Save da Coen adianta-se arrastando um manto real. E o hino da carta? O hino da carta ginga de rabona. O hino da carta que o diabo tens do estado, criatura? O outro lado, com uma gaja divina. Xica Valero. Parece-me que tem mulher. Pássaro da Nápalo. Já tive problemas. Implicaram com o meu véu azul. Olha que não crosta apelam-me moras ao que a titinha. Um país de bestas. Deve tirar o véu rasgou-se. Para as outras corridas venho nu. Palavra, venho nu. Então, meu selvagem, esse convite aos Castro Gomes para irmos aos olivais. O cravo está à espera. Eu à espera. Ah, tu não sabes. O Castro Gomes partiu para o Brasil. Pediu a sua excelência desculpa, mas não podia aceitar o convite. Grande novidade, Carlos. Ela instalou-se no primeiro andar que na Mancruz continua a alugar a estrangeiros. Mas por causa da vizinhança não quer que eu vá lá tanto nos primeiros tempos. Ah, pois. E as corridas começaram. A música desanimada tocou coisas plangentes da norma. Corridas boas segundo o princípio shakespeariano de que tudo é bom quando acaba bem, disse o Kraft. Ao que Carlos da Maia respondeu. Um muro é com efeito um belo ponto final. Então, o jantar. Já passa das sete emendas está assim. Ah, o jantar. Uma aventura? Herança? Um bilhete apenas. Um doente. Qualquer. Você está a feiscar, homem. Você flameja. Parece ter uma orelha na nuca. Sucedeu-lhe o que é que seja de muito bom. Kraft. Nunca se sabe se o que sucede a uma pessoa é em definitivo bom ou mau. ordinariamente é mau. E então, senhor doutor? Nada de grave. Uma bronquita ligeira e um pouco de febre. Resguardo de descanso. Toda a cautela. Aceite um chá. Obrigado. Mamã, mamã. Oh, mon amor. Não conheces. É o robo de chambra, mamã. Robo de chambra de Cricri. Tenha o apoio de vestido. Mas se Cricri tem uma cômoda particular e o seu guarda-vestidos não se deviam perder robos de chambra. Não é verdade, senhor Carlos da Maia? Vai perguntar a Melanie? Ela sabe de certeza. Au revoir, monsieur. Vai, vai. É encantadora. Sim. Pobre Missara. Ela já veio com um pressentimento. Com a certeza que havia de adoecer cá. Ela detesta Portugal. Um pouco de dieta e uma colher de xarope de codeína de três em três horas e ela fica a gostar de Portugal. Missara diz que não suporta o calor. Os maus cheiros, exagente de onda. Enfim. E a minha senhora tem-se dado bem em Portugal? Sim, deve. É o meu país. Não é brasileira? Não, sou portuguesa. Não imaginava. Um marido de vossa excelência que foi em viagem para o Brasil... Como sabe? Há claro, Damas. São muito amigos, não é verdade? O Damas vai bastante ao ramalhete. É um rapaz que eu conheço apenas há meses. Estranho. Ele disse-me que se conheciam desde pequeninos. Que eram até parentes. uma bela ilusão. E se isso o faz feliz? Até amanhã, está claro. Até amanhã, de certo. Até amanhã. amanhã, ele penetraria outra vez naquela sala de paredes verdes onde ela o esperava. Não tornaria mais a farejar a cidade como um refeiro perdido à busca dos seus belos olhos. Agora, bastava-lhe subir alguns degraus e abria-se diante dele a porta da sua casa. Tudo de repente na vida parecia tornar-se fácil e calibrado, sem dúvidas e sem impaciências. E todos os dias, durante semanas, Carlos da Maia teve essa hora deliciosa, esplêndida, perfeita, a visita à inglesa. É o senhor Damans. Mande entrar. Então, tu por aqui, homem? Ora, quem diria? Vamos tê-lo por cá há algum tempo. Onde tinha o meu outro penefiel. Coitado. V. Exª, a Sra. Ana Maria Eduarda, desapontou-me. Não apareceu nas corridas? Estive toda a tarde à espera. Ah, eram vésperas de partida. Sim, bem sei. O marido de V. Exª. E como vai o Sr. Castro Gomes? V. Exª já recebeu notícias? Não. Olhe nisso, senhora. De uma coisa pode V. Exª estar certa. É que hipódromo mais chique não há lá fora. Uma vista até à barra que é de apetite. Até se vêm entrar os navios. Não é assim, Carlos? Sim. Não é propriamente um campo de corridas. É verdade que não há também propriamente cavalos de corridas. Verdade seja que não há jockeys. Ora, é verdade que não há apostas, mas é verdade também que não há público. Mas então? Vêm-se entrar os navios, minha senhora. É querer dizer mal à força. Não, senhor. Não, senhor. Muito boas corridas. Tal qual como lá fora. As mesmas regras. Tudo. Até na pesagem falamos sempre inglês. Ao contrário de Penafiel. Onde choveu e tanto. Me vi forçado a ficar em casa, estupidamente, a ler. Uma maçada. Se ali houvesse umas mulheres para ir dar um bocado de cavar. Mas qual? Uns monstros. E eu lavadeiras. Raparigas de pé descalço. Não tolero. Há gente que gosta. Mas eu acredito, V. Exª, não tolero. Já? Já? Até amanhã, então. Vou revelar, Carlos. Recados lá no ramalhete. É de aparecer. E aí? E aí? Então tu vais expor a uma senhora as tuas opiniões lúbricas sobre as lavradeiras de Benafiado? E como soubeste tu onde ela morava? Como se sabe onde mora o rei, onde é a alfândega, de que lado luz a estrela da tarde, estas coisas que se aprendem nas aulas de instrução primária? E apenas tu saíste, pôs-te melhor, mais à vontade. Rimos muito. Eu fiquei ainda até tarde, quase duas horas mais. Era perto das cinco quando saí. Outra coisa, ela alguma vez te falou de mim? Não. É uma pessoa de bom gosto. E sabendo que nos conhecemos, não se atreveria a dizer-me mal de ti. Ora essa, deveria ter dito bem. Não. É uma pessoa de bom senso. Não se atreveria também. Olha que tu, faz-me sem também um traste. Faça-lá a gente fiar sem alguém. Tudo na terra, meu damaso. É aparência e engano. Não faça-se espalha-foto que eu estou em Lisboa incógnito. Há quarto cá em casa para mim? Basta-me malcova. Mesa de pinho. Largo-o bastante para se escrever uma obra sublime. Claro, há o quarto lá em cima. Um belo leito e uma cópia dos borrachos de Velázquez. Ótimo que vê-lo para a arte. Velázquez, um dos santos padres do naturalismo. Sabes com quem eu vi no comboio? Com o Govarinho. A cheia magra, mas com um ar ardente. Ah, condessa. Falou constantemente de ti. Irresistivelmente e moderadamente. Sempre seguiste o meu conselho, hein? E que tal? Na cama. Não sejas grosseiro. Com o Govarinho, chave-nos de chá, relações superficiais. Estás-me a mentir, de vaso. Hei de descobrir tudo isso com o olho de Balzac na segunda-feira. Porque nós vamos lá jantar na segunda-feira. Nós quem? Nós? Eu e tu? Tu e eu? A condessa convidou-me no comboio. E o Govarinho, como compete ao indivíduo daquela espécie, acrescentou logo que haveríamos de ter também o nosso maia. O maia dele e o maia dela. Santo acordo. Suadíssimo arranjo. Tu vês ao abscente, Celurico, ega. É o que se aprende no seio da Santa Madre Igreja. Os cones regressaram ontem a Lisboa da sua viagem pelo estrangeiro. Que impressão te faz? O efeito de haver um cabrão a mais nesta cidade. Vai haver escândalo? Não. Ah, e a tua comédia, Loura da Sal? Abandonei-a. Era feroz demais remexer na podridão lisboeta. Afligia-me. Vamos atirar outra vez às memórias. Vamos cumprimentar o velho Afonso. É ele que me vai dar o pão. O teto enxerga. O quarto de Miss Jones, a titi da Rua Santa Isabel, repleto de bíblias e imagens religiosas, foi a última alcova dos amores de Carlos e da Govarim. O relógio bateu a meia hora, quatro e meia da tarde. Carlos, fraco e passivo, achava aqueles braços exigentes, cada vez mais pesados, incapazes de o comover. Parece que nunca se acaba esse bordado. E para que se há de querer acabar, o grande prazer é andá-lo a fazer. Uma malha hoje, outra malha amanhã. Torna-se assim uma companhia. Para que se há de querer chegar logo ao fim das coisas? Não é assim. Há coisas que só existem quando se completam. E que só então dão a felicidade que se procurava nelas. É muito complicado isso. É muito subtil. Quero que lhe o diga mais claramente. Eu, senhor Damos. Diga que não recebo. É o inconveniente desta casa. Ao lado desse creme a dois passos do chiado, é demasiadamente acessível aos importunos. Este salto à minha porta é intolerável. Era tão bom arranjar uma pequena casa. Uma cottage. Para passar os meses de verão. Era tão bom para Rosa. Eu sei de uma casa. Bem situada. Um pouco longe, nos Olivais. Uma hora de carruagem. Que se aluga. É possível. Era um encanto. Mas depois quem é que a torna a ver? O senhor Carlos da Maia não tem cavalos. Não tem carruagens. O que lhe custa? Não tem quase nada o que fazer. É uma pequena quinta sossegada. Entra-se por uma rua de Acácias. A sala de jantar é muito bela. Com duas janelas para o rio. O meu sonho. Como lhe hei de agradecer? Por mais que eu fizesse, ficaria bem pago de tudo se me olhasse outra vez assim. Não. 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 Sabe perfeitamente que a adoro. Adoro-a. Adoro-a. Escute. Sabe bem o que eu sinto por si. Mas escute. Antes que seja tarde. Há uma coisa que lhe quero dizer. Oh, meu amor. Meu amor. Meu amor. Há uma coisa que lhe quero dizer. Um amor como o nosso não pode viver nas condições em que vivem outros amores vulgares. É que desde que lhe digo que a amo. É como lhe pedisse para ser minha esposa diante de Deus. Não diga isso. Vamos ser felizes para algum canto do mundo. Vamos Rosa. Eu sei que não se pode separar dela. Viveríamos sós. Todos os três no encanto. Meu Deus, Carlos. Fugir. E que outra coisa podemos nós fazer digna do nosso amor? Diz que és feliz. Adeus. Deixe-me só. Vai. 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 Vende-me tudo isto, Kraft. À la disposição de você. Menino, tenho-te falar de uma coisa grave. Lê primeiro esta carta da Guavari. Excelente ocasião para acabar. Ela vai para Sintra e tu para Santa Olávia. Findo ao romance com o Império Romano e com o Reino. Por dispersá-lo. Insensivelmente. Jesus, que mulher maçadora. Desavogunhada. Chamar essas coisas a sacrifícios. Só com chicote. O que tinhas para me dizer? Não tens visto o Damaz. Não, creio que está amoado. Vai ser longe, amigavelmente, com dois dedos. Deve ser antes com a bengala. O Damaz anda aí por toda a parte falando de ti, dessa senhora a tua amiga. A ti chama de pulha. A ela ainda pior. Isto no Grémio, na Casa Avenesa. Com detalhes de torpes. Trata-lhe por couro. Há de se fazer justiça. Avô, tenho de sair. Hoje não venho de jantar. Não vai. Vem, Zéga. Adeus, senhor Afonso da Maia. Adeus, Zéga. Se voltas a falar de mim e de pessoas das minhas relações, do modo como tens falado e que não me convém, arranco-te as orelhas. Oh, senhor doutor Carlos da Maia, por quem é? Quinho Chiado? Não é nada, Guavarinho. É apenas um aviso a este imbecil. Eu não quero questões. Eu não quero questões! O seu amigo Crafter é um excêntrico. Tem gostos exóticos. O Crafter não tem propriamente o gosto correto de um ateniense. É um saxónico batido de um raio de sol maridional. Mas há talento. Isto é encantador. É um paraíso. É necessário pôr um nome a esta casa. Como se há de chamar? Vila Marie. Não. Chateau Rose. Também não. Credo, parece o nome de um vinho. Sim. O melhor é batizá-la definitivamente com o nome que nós lhe dávamos. Nós chamávamos-lhe A Toca. A Toca. É bonito e original o nome. Devemos pintá-lo em letras vermelhas sobre o portão. Ah, justamente. E com uma divisa de bicho por baixo. Uma divisa de bicho egoísta na sua felicidade e no seu buraco. Não me mexam. Não me mexam. Acho impossível ter sonhos suaves aqui. Estes amarelos. São muito excessivos. Mudam-se os brocados todos? Forramos algo com a bastim cordosa? Não. Não vale a pena. E acabarei por gostar de todos estes oiros. Somente este quadro. Com a cabeça e com o sangue. Jesus. Que horror. Reparando bem, creio que é o nosso velho amigo São João Batista. Esta horrível cabeça. E a cabeça e com o sangue. Obrigado. 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 Maria. Avô, meus senhores, desculpem, tenho de sair. Que diabo de doença é esta? O que quer? De quem é a culpa? Para que me trata deste modo? Entre. Tenho de lhe falar. Dá uma volta pelo aterro. Devagar. Para que me trata deste modo? Por que não responde às minhas cartas nem uma palavra, nem um bilhete, nem um aceno? Realmente, minha amiga, as coisas falam bem por si, não são mensalhas de replicações. Que tudo isso. Que tudo isso. Realmente não tem razão, é absurdo. Tudo isto é para ser bem. Meu amor. Não me deixes. Não me deixes. Pois a única felicidade que eu tenho na vida. Eu mato-me. Eu morro. Que te viseu? Ninguém sabe do nosso amor. E que soubesse. Porque eu sacrifico tudo. A vida. A honra. Tudo. Tudo. Outra vez ao aterro. Anda sempre. Não. Lá está. Tudo isto é absurdo. As nossas relações estão acabadas. Não temos mais nada que nos dizer. Pois vai. Vai ter com a outra. Eu conheço-a. Uma aventureira que tem um marido arruinado e precisa que lhe pague as medidas. É melhor que saia! Tenho horror de me achar aqui consigo. Saia! Cocheiro! Cocheiro! Foi um sábado de todas as mudanças. Afonso da Maia partiu para a sua estadia de verão no Douro. Tenho saudades das velhas árvores e da água fresca de Santa Olávia. Ega partiu para Sintra. Vou pastar. Preciso urgentemente de me espolinhar na relva, beber no fio dos regatos, dormir balançando num ramo de árvore. O Batista que me manda pelo ónibus uma caixa de imperiales. O animal nem fumar sabe. Os imperiales são veneno, mandalhando-se uma caixa de flores de Cuba. Deu Carlos ordem ao Batista, antes de se mudar definitivamente para a toca e voar para os braços de Maria Eduarda. O que é que eu sou? Amorany Medusa? O que é que eu sou? O sol berry, mas nunca, quando são as cidades que são as cidades que são... Não há mais cidades. O que é que estamos? O que é que temos? O que é que temos de usar nós? O que é que está�� criador de Sintra? É que é bom? O que é que está é bom? O que é que é que é que nós estamos com a nossa cita. O que é que devemos de novo? O que é que tem a minha vida! Foi uma viagem. Fui tomar banho. O que se faz em Sintra? O Eger? O Eger está no Vítor. Muito cómico. Comprou um burro. O dama se pouco se vê. Não larga as coas. E esteve muito calor. Levaste outra vez a Lola, a prostituta? Credo. Estive no Vítor, sozinho. Muito sóbrio. O Palma é que apareceu com uma rapariga, mas portuguesa. Agora é dono de um jornal. A corneta do diabo. A corneta? Sim, do diabo. Antes chamava-se o apito, jornaleco, de pilhérias, de mexericos. Agora que passou para o Palma, ele vai aumentar-lhe o formato. Meter-lhe mais chalaça. Enfim, qualquer coisa se baça e imunda como ele. Seu avô não me disse nada, mas sinto que está magoado. Você não tem desculpa. São umas horas de viagem. Que diabo? É-se de modus inregos? Talvez vá lá para a semana. Leve o Ega. Sim, homem. Dê-lhe um alegrão. Este modus inregos. O Eusébiozinho disse-lhe alguma coisa ao meu respeito. Ia falar da sua vida misteriosa nos Olivais, mas eu fui-lhe calar. Sou pouco curioso. Nunca quis ler a história romana. Obrigado. Fiz bem. Você deve ir a Santa Oládia. Eu já não tenho a Toca. E a minha casa perto do Porto necessita de obras. Vou passar o inverno a subir o Nil. Depois vou a Bagdade, pelo Eufrates, a Babilónia. Que diabo? Você gosta disso? Tenho horror a raças e a civilizações defuntas. Entrasse a minha vida. Você é um sensual. Quem é? Meu pai. Não te haces parecido. Sabe com quem te pareces, às vezes? É extraordinário, mas é verdade. Com a minha mãe. Que bom. Eu vi a fotografia da tua mãe. Era muito bonita. Há um não sei o que na testa. No nariz. Certos jeitos. Há maneira de sorrir. Às vezes um pouco vago, esquecido como ela. Desculpe, Sr. Carlos da Maia. É o Sr. Ega. Aquele vilhá que chega de Sintra. Ainda bem. Vais gostar de o conhecer. Espera uns instantes. Eu vou buscá-lo. Tenho uma surpresa para ti bem depressa. Espera. Tenho que te contar. Parvalhão do Damas, sempre ao lado do Scower. Não tenho nada com o Raquel. É só para me irritar. Canalha. Só quero um pertejo. Desgane-me. E o Gouverinho, coitado, anda de luto. De luto? Por ti. Cala-te. Maria. Meu grande amigo Ega. Maria Eduarda. Seguindo o conselho de Kraft, Carlos foi uns dias ao Douro visitar um avô. Mas não conseguiu contar-lhe absolutamente nada sobre Maria Eduarda. não queria magoar ou perturbar-lhe a paz naquele outono que ia tão luminoso e macio. Caramba. O Castro Gomes. Manda entrar para o Salão Grande. Não é desafio, está claro. Caramba. Recebei no Rio de Janeiro este escrito anônimo. Devo dizer-lhe que todo o conteúdo dele me deixou perfeitamente... indiferente. Quer a vossa excelência lê-lo? Ou quer que eu leia? Leia a vossa excelência. A carta é anônima em todo o seu horror. Papel de mercearia. Paltadinho de azul. Caligrafia, rélis. Tinta, cheiro rélis. Julgo dever preveni-lo. Que sua mulher é à vista de toda Lisboa. Amante de um rapaz muito conhecido aqui. Carlos Eduardo da Maia. Que vive numa casa às janelas verdes, chamada o Ramalhete. Este herói que é muito rico, comprou uma quinta nos Olivais, onde instalou a mulher de vossa excelência, e aonde vai haver todos os dias, ficando às vezes com o escândalo da vizinhança até de madrugada. Assim, o nome honrado de vossa excelência anda pelas lamas da capital. O senhor Carlos da Maia é, pois, com conhecimento de toda Lisboa, amante dessa senhora. Não tenho então nada a dizer à vossa excelência, se não custo às suas ordens. Perdão. O senhor Carlos da Maia sabe tão bem como eu, que se tu tivesse de ter uma solução violenta, não viria até aqui à sua casa ler-lhe este papel. Vossa excelência deve compreender que eu não posso arrastar por mais tempo esta má fama de marido infeliz. Muito francamente, de gentleman para gentleman, venho dizer-lhe o que tenho a atenção de dizer a todos. Esta senhora não é minha mulher. Aquela senhora vinha comigo, dormia comigo. Para todos os efeitos, no hotel central, era minha mulher. Como mulher de Castro Gomes, alugou depois de uma casa na rua de São Francisco. Como mulher de Castro Gomes, tomou, enfim, um amante. De resto, sejamos justos. Ela não era obrigada moralmente a dar explicações. Mais nada? Aquela senhora não é uma menina a quem eu seduzi. A picurruxinha que anda ali não é minha filha. Conheço a sua mãe apenas três anos. Veio dos braços de um outro qualquer, Mac Grant. Passou para os meus. Pois posso afirmar-lhe sem injúria. Maria Eduarda era uma mulher a quem eu pagava. Parto esta noite para Madrid e levo o pesar de ter feito conhecimento de Vossa Excelência por um motivo tão desagradável. Tão desagradável para mim. Tão desagradável para mim, não se sentia tudo de boa. Pensando e de melhoria o melhoria. Tão desagradável para mim, não quer dizer... Tão desagradável para mim. a coisa mais abjeta, mais imunda. O homem pediu dinheiro. Pior! Já aconteceu alguém coisa mais sórdida, mais horrível, mais burlesca. O homenzinho, muito amável, a dizer-me, olha que aquela criatura não é a minha mulher. É uma criatura que eu pago. Compreendes isto bem? Aquele sujeito paga. Quanto é o beijo? Sem francos. Aqui estão sem francos. Se considerarmos as coisas como homens do nosso mundo, do nosso tempo, elas não devem nem oferecer motivo de cólera nem de dor. Não compreendes nada! Ora, Carlos, tiveste uma bela amante com inconvenientes. Agora tens sem inconvenientes? Uma bela amante? Vou numa carta enviar-lhe o preço dos dois meses que dormi com ela. Brutalidade romântica. Isso já vem na Dama das Camélias. Era um ver com boa filosofia às nuances. Não falemos mais. O homenzinho foi para lá. Foi ter com ela? O Batista não te quis incomodar. Veio dizer-me que o sujeito ia muito alegre e ordenou ao cocheiro bater para os olivais. Tudo isto é nojento. Talvez no fim se entendam ambos. Já posso dizer como tu. Caiu uma alma numa latrina. Preciso de um banho por dentro. A necessidade de banhos morais está se tornando tão frequente. Deve haver necessidade de um estabelecimento para eles. Deve haver necessidade de um estabelecimento para eles. A culpa não foi minha. A minha mãe. É horrível dizê-lo, mas foi por causa dela que eu conheci e fugi com um irlandês. E viver com ele quatro anos. Como sua esposa. Tão fiel. Retirada de tudo. Ele ia casar comigo. Mas morreu na guerra com os alemães na Batalha de São Prival. E... Eu fiquei com Rosa. Sem recursos. Vendi tudo. Dias sem luz. Rosa. Rosa com fome. Minha filha com fome. Com fome. Tu não podes perceber o que isso era. Quase por caridade. Repatriaram-me a Paris. E eu conheci Castro Gomes. Era... Era horrível, mas... O que havia de fazer? Tudo é falso. Falso o teu casamento. Falso o teu nome. Falso a tua vida toda. Como há de ser, se agora mesmo quase não acredito no motivo das tuas lágrimas? Estas lágrimas têm outro motivo? Estas súplicas são fingidas? Fijo tudo para te reter. Para não te perder. Ter outro homem agora que estou abandonada. Não, não, não é isso. E eu? E eu, Carlos? Por que devo eu acreditar nesta grande paixão que tu me juravas? Diz lá. O que é que tu amáveis então em mim? Era a mulher do outro. O nome. O requinte do adultério. Estou alentos. Eu era o próprio. O meu corpo. A minha alma. E o meu amor por ti. Se isso fosse verdade. Juro-te. Juro-te por a alma da minha filha. Por a alma de Rosa. Amo-te. Adoro-te. Doidamente. Absurdamente até a morte. Amo-te. Maria. Queres casar comigo? Oh, meu amor. Meu amor. Não. Não cases comigo. Não é possível. Eu não valho nada, Carlos. Vamos pra longe juntos. Que Rosa e eu sobre o teu coração. e hás de ser nosso amigo, meu e dela. Que não temos ninguém nesse mundo. Que estranha coisa, a vida. Acredito em tudo o que a Maria me disse. Toda a miséria por que passou. E se não houvesse a Rosa, não havia Castro Gomes. Garanteu. É facto, é Gazinho. Conheço a felicidade quase perfeita. Só que reaparece o quase quando digo felicidade. O avô. Um velho Afonso. Um velho Afonso. A ninguém custa mais dizer. Com mais dor do que eu te digo agora. O teu avô há de morrer. Espera. Não te casa já. Continua a vir à toca ou muda-se outra vez para Lisboa. Deixou teu avô acabar a sua velhice calmo. Sem desilusões nem desgostas. Tens razão. Tens toda a razão. A Maria Eduarda vai aceitar. Ela sabe que só gosta dela. O bilhete de Ega dizia. Lê nesse trapo um superior pedaço de prosa que lembra Tácito. Vem já. Esperto às duas da tarde. E como dizia Iago Acácio, mete dinheiro na bolsa. O Soumaia acha que é mais quente viver nas fraldas de uma brasileira casada, que não é brasileira nem casada, e a quem o papalvo pôs casa aí para o lado dos Olivais. O simplório que bate aí pilecas bifes, imaginava que se estava biscoitando com uma senhora do Chico e do Bolavar de Paris. Era uma cocote safada que trouxe para aí um brasileiro já farto dela. Pobre Palerna. Ainda assim o Soumaia só apanhou os restos de outro. Porque a tipa, já antes dele se enfeitar, tinha pangado à larga a ir para a rua de São Francisco com um rapaz da fina que se safou também. Porque cá, como nós, só aprecia a bela espanhola. O diabo cá tem a sua corneta preparada para cornear por esse mundo as façanhas do Maia das Conquistas. Ora, viva Soumaia! É a letra do Damas. Não tenho dúvidas. Recolha o bago, amigo Palma. Os negócios são negócios e o barinho está aqui a arrefecer. Palavra. Caramba, se eu soubesse que se tratava de um cavalheiro como o Sr. Maia, eu não tinha aceitado o artigo. Foi o Eusébio Silveira, rapaz amigo, que me veio falar. Depois o Salcedo. Que era tudo uma brincadeira, que o Sr. Maia não se importava. Foi sorte que se escangalhou a máquina. Estava agora empalado. Então esse meu amigo Eusébio Silveira também se meteu no negócio? Veio só como embaixador. Que eu e o Damas não vamos muito na mesma bola. Um dia eu prometi dois estalos na cara e ele empuxou. Mais tarde tornámos a falar. Quando eu fazia o Highlights, na verdade, ele veio-me pedir com bons modos para eu dar umas piadas catitas sobre um baile de bianos. Depois, quando o Damas fez também anos, eu dei outra piadita. Ele pagou a ceia e ficámos mais calhados. Mas é traste. Ega. Olha que eu lhe agradeço. Quando quiser, eu e a corneta sempre às ordens. Obrigado, digno Palma. E odiou-se. Pois vai a usted com Dios, don Juanito. E agora? Vamos liquidar o Damaso. Ou o mato ou lhe faça algures entre a bochecha e o ventre um furco e o deixe de cama uns meses. Queridos, eu levo comigo a corujas da casa do Damaso. A etiqueta fúnebre reclama outro padrinho. Com uma estocada ou com a carta, eu quero aniquilar esse bilter. Vais ter uma boa carta. Vou buscar a Maria Eduarda. Quero voltar a ver a casa da rua de São Francisco. Vamos mudar-nos. Ainda bem. Vocês de novo o mundo? Vamos lá. Tá. Ah! Já fizeste. Sra. Ega. Que bela surpresa, Sra. Dona Maria. Lisboa também tem os seus encantos. Com sol, Sra. Ega, com sol. É verdade. Este princípio de inverno está a ser uma desgraça. As inulações no Ribatejo. Um desastre. Duas crianças afogadas, o gado perdido. Meu Deus, que horror. Senhor, vai-se cometer um sarau literário e artístico em benefício dos desgraçados. Tem vossa excelência a ocasião de ver todo o Portugal romântico e liberal à labezonha, engravatado de branco, dando tudo o que tem na alma. Com efeito de biazir, Maria Eduarda. Se o cruz toca e o alencar recita, é uma festa nossa. Há duas coisas que é necessário ver em Lisboa. Uma procissão do Senhor dos Passos e um sarau poético. Maria, quem é? É o tio do D'Amazon, o Guimarães. Ele era amigo da minha mãe em Paris. Curioso vê-lo aqui. O famoso Monsignor Guimarães. O ítimo de Gambetta. O que ajudava a governar a França. O Monsignor Guimarães é um pobre diabo. Nem amigo de Gambetta, nem coisa nenhuma. Traduz notícias dos jornais espanhóis para o papel e morre de fome. Mais uma atrapalhice do canalha do D'Amazon. Ah, então e o canalha? Já falei com o Cruz. Pedi-lhe para vestir a sobrecasaca preta. Ele arregalou os olhos e perguntou. É jantar? E eu respondi. É enterro. Sede rápidos e medonhos. Agora que voltei a mim, reconheço, como sempre reconheci e proclamei, que é V. Exª um carácter absolutamente nobre. E as outras pessoas que nesse momento de embriaguez ousei salpicar de lama são-me só merecedoras de veneração e louvor. Mais de claro, que se por acaso tornasse a suceder, soltarei alguma palavra ofensiva para V. Exª, não lhe devia dar V. Exª ou aqueles que a escutassem mais importância do que a que se dá a uma involuntária bafurada de álcool. Pois que, por um hábito hereditário que reaparece frequentemente na minha família, me haja repetidas vezes em estado de embriaguez. De V. Exª, com toda a estima, Damas, quem é o seu tabuleão? O Nunes, a Rua do Ouro. Porquê? Nada. É um talho que nestes casos pergunta sempre. Mera cerimónia. Pois, amigo, isto que podia acabar numa poça de sangue ficou uma delícia. Como papel, como letra, como estilo, está de apetite a cartita. Assinou ao Damas. Felicitemo-nos todos. Isto não se mostra a ninguém, não é verdade? O Carlos é generoso. Não se esqueça do Sarau na segunda-feira. Adeus. Não se incomode. Mas o terrível Ega fez publicar no jornal A Tarde a carta do Damas. E o destino Spotsman Damas Solcedo teve de partir rapidamente para uma viagem de recreio a Itália, o país do canto e das artes. Mas o escândalo durou alguns dias. Se Maria Eduarda tinha regressado ao conforto da casa da Rua de São Francisco para passar o inverno, o velho Afonso da Maia, trazendo consigo o também velho e gordo reverendo Bonifácio, regressou ao ramalhete. Que tens-te feito, John? Que têm vocês feito? Mil coisas! Tinha respondido alegramente o Ega, antecipando-se a Carlos. Planos? Ideias? Títulos? O anjo da esmola que ele entravira além no azul, batendo as asas de cetim? E de onde vinha? Sobre o que está ele a falar? Tudo sobre caridade, sobre o progresso, tem estado sublime. Infelizmente, está acabado. O que fazes da anatomia onde se nega covardemente à alma? Das secas escolas de filosofia que fazem de Jesus um precursor de Robespierre? Não. O que te parece, Tomás? Um nojo? Este pulha pôs-te ali a levar as pés à família real? Um lasco? Um asco? E que vais recitar tu? A democracia. Uma coisa nova. Sim, há um céu. Céu, 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 céu. O Eka, quem é este músico de cabeceira? Um amigo meu, um grande maestro. O cruz. E é dele a composição desta coisa triste? É de Beethoven, Dona Maria da Cunha. A sonata patética. É a sonata patética. A sonata patética. Então, senhora condessa, ainda muito commovida com a eloquência do Rufino? Muito cansada. E que calor, hein? Horrível. A senhora Marquesa desse hotel acabou de sair com uma dor de cabeça. Não admires? Isto não é divertido. Enfim, já agora é necessário levar a cruz ao Calvário. Se fosse uma cruz, minha senhora, infelizmente, é uma lira. Ai, este Eka. É que não há mal que isso chegue. Diga-me cá outra coisa. O que é feito do seu amigo Maia? Anda por aí, assistindo a toda essa literatura. Ai, olha, falei no mal. Aí nos vem o príncipe tenebroso. Que calor. Atroz. Mas não dá a vossa excelência a apanhar ar dessa janela? Conselho de médico. Apenas caridade de Cristo. Senhora Sousa Neto, venha cá. Estou muito triste consigo. Não apareceu na terça-feira na minha casa de São Marçal? Desculpa, eu não sabia. Eu não sabia que vossa excelência começar a receber. Vou aproveitar o tempo enquanto o Alencar não comece e vou arrancar as orelhas àquele maroto. Deixa lá, é o irresponsável. Vá cá, meu estupor. Então, eu também andaste metido nessa marteira da corneta. Eu devia arranjar-te os ossos no arro. Acorda! Aqui não errei! Basta! Nosso querido amigo já recebeu a sua dose. A espada sucede o arado. A justiça ri da morte. A escola está livre e forte e a bestilha derrocada. Rola a tiara no lodo. Brota o lírio da igualdade. E uma nova humanidade planta a cruz na barricada. As rosas têm mais aroma. Os frutos têm mais doçura. Brilha a alma clara e pura, solta de sombras e véus. Foge a dor espavorida. Foi-se a fome. Foi-se a guerra. O homem canta na terra. E Cristo sorriu nos céus. Fim, rapaz. Hoje está extraordinário, rapaz. Surço-me, guarda, meu lodo. Surço-me, guarda. Aplausos. 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 do Alencar. Versos admiráveis, mas indecentes. Cruz, viste o Carlos? Vossa Excelência, desculpe, Sr. Ega, mas... queria lhe dar duas palavras. E como vou embora amanhã? À sua disposição. Cruz, do Carlos. Acho que apanhou uma tipóia. Eu sei que Vossa Excelência está com depressa, Sr. Ega, mas só uns minutos. Vai andando para o Grêmio. Eu já lá vou ter. Não temores. Vossa Excelência, segundo me disseram, é o grande amigo do Sr. Carlos da Maia. São irmãos. Sim, muito amigo. Vossa Excelência sabe, talvez não saiba, que eu em Paris fui íntimo da mãe do Sr. Carlos da Maia. Aquela uns anos ela entregou-me num cofre que... para eu guardar. Um cofre que, segundo ela, continha papéis importantes. Os tempos correram, ela morreu. Numa palavra, por Vossa Excelência, está com pressa. Eu conservo ainda em meu poder esse depósito. e comecei a refletir que o melhor era entregá-lo à família. E onde tem esse cofre? No meu quarto. No Hotel Paris. Eu estou mesmo em Casa dos Maias, no Ramalhete. Eu mando um criado de confiança buscar-lhe ao seu hotel. Muito agradecida, Vossa Excelência. Eu junto-lhe um bilhete e Vossa Excelência entrega-o da minha parte ao Carlos da Maia ou à irmã. À irmã? A que irmã? A que irmã? A irmã dela? A única que tem? A Maria? Parece-me que estamos aqui enredulhados no equívoco. Eu conheço o Maia desde pequeno. Vive em casa dele. Posso afiançar-lhe que não tem irmã nenhuma. Vi ainda não há muitos dias a senhora Carlos da Maia com a irmã e com Vossa Excelência aqui no Justiado. O quê? Aquela senhora? Sim. É Maria Eduardo da Monforto ou Maria Eduardo da Maia, como quiser. Que eu conheci de pequena com quem andei muitas vezes ao colo. Fugiu pelo Mac Grane que esteve depois com a besta do Castro Gomes. Essa mesma. Vossa Excelência não sabia nada disto. Compreendo, Sr. Camarães. Essa senhora não passa em Lisboa por ser irmã de Carlos. Ah, compreendo perfeitamente. Dada a posição dos Maia em Lisboa, na sociedade portuguesa, essa senhora não é uma irmã que se apresente. Mas, caro Sr. Ega, ela não tem culpa alguma. A mãe, sim. Aquela extraordinária mãe que o diabo lhe deu. E o Sr. Guimarães conheceu muito essa senhora? A Monforte? Intimamente. Já a conhecia de Lisboa com a mulher de Pedro da Maia, mas de longe. Depois, foi a tragédia, ela fugia com o italiano. Anos depois, a encontrei em Paris. Como lhe disse, eu andei muito com a Mariocolo. que tinha sete ou oito anos. Linda. Linda com os amores. É horrível. É horrível. Sr. Guimarães, se não for muito incómodo, não importa se eu vá com a V. Exª. ao hotel e levá-vos já o cofre comigo. Não incómodo nenhum. É perto. Fica já feito. E o pai do meu marido era meu sogro Afonso da Maia, viúvo, que vivem em Benfica e também em Santa Olávia, ao pé do rio Douro. O que tudo se pode verificar é em Lisboa, pois devem lá estar os papéis. E os meus erros, de que vejo agora as consequências, não devem impedir que tu, minha querida filha, tenhas a posição e fortuna que te pertencem. E de tudo, se eu vier a morrer, o que Deus não permita, peço perdão à minha filha e assino com o nome de casada Maria Monforte da Mata. Vais-te-o entregar isto, Sr. Carlos. Eu não tenho coragem. Hoje não. Tenho-me de preparar. Amanhã. Que diabo de embrulhada é esta que me vai contar o Vilaça? Eu não tive coragem. Mas tenho eu para ouvir. Vossa existência, compreenda. Eu, como amigo confidencial da casa, acho que ser o meu dever informar... Perfeitamente, Vilaça. Obrigado. Se for necessário alguma coisa, eu mando chamá-lo. O que é, homem? É o meu chapéu. Bem, naturalmente, fico lá fora. Peço desculpa. É o meu chapéu. Não o acho. Havia de jurar que o deixei aqui. Não sumi-se assim. Enfim. Talvez me esquecesse na antecâmara. Vou ver outra vez. O que peço é desculpa. Acreditas que isto suceda a um homem como eu, como tu, numa rua de Lisboa? Encontro uma mulher, olho para ela, conheço-a, durmo com ela e, entre todas as mulheres do mundo, essa justamente há de ser a minha irmã? Não há guimarães, não há papéis, não há documentos que me convençam. Peço perdão, vossas excelências. É o senhor Vilaça que não acha o chapéu. Saia sem chapéu! Dei um chapéu meu, ira! Duvida também, homem. Duvida comigo. Todos vocês acreditam como se fosse a coisa mais natural do mundo e não houvesse por essa cidade de fora, senão irmãos a dormir juntos. O que diabo é o que vocês fizeram ao chapéu do Vilaça. O pobre do homem estava aflito, teve de levar um dos meus, caí-lhe pela cabeça abaixo, achumaçaram-o com lenços. O que é que vocês têm? Há alguma coisa? Há uma coisa extraordinária, avô. O avô talvez saiba, o avô deve saber alguma coisa que me tire desta aflição. Eu conheço aí uma senhora que chegou a termos a Lisboa, mora na rua de São Francisco. Agora de repente descobre-se que a minha irmã legítima passou em um homem que a conhecia, que tinha uns papéis. Os papéis aí estão, são cartas, uma declaração da minha mãe. Essa minha irmã, que foi levada em pequena, não morreu. Aqui tem, avô, a declaração da minha mãe. É uma porta que assegura que eu não podes destruir. Essa senhora da rua de São Francisco é talvez... que é verdade. Minha neta. Não sei mais. Maria Eduarda é pois minha irmã. Temos de sossegar-me. Terá-se que não há aqui morte de homem. Não há aqui morte de homem. Como vocês lezem meu braço? Eu não sabia dessa mulher. Viu-me na rua de São Francisco. Para sobre todo o verão dos olivais. É mateu. Não, não. A senhora fala-se também. Não há uma pena mentir, é, garoto? E essa senhora? Sabe da carta? Não. Não sabe nada. Julga-se filho de um austríaco. Ainda bem. Vai. Não, não é que eu tenho que fazer. Não precisa de ti. É que eu estou bem. Vou te ao quintal. Ega, o pior é que temos de lhe contar tudo a ela. É preciso fazê-lo já e sem hesitações. Vou eu mesmo contar-lhe tudo. O? Quem? O Vilaça? Tu deves partir para Santa Olava esta noite de comboio. Escreves-lhe de lá. Eu estou tão cansado. Ega, achas que o avô sabe tudo? Vim deitar-me. Estava cheia de preguiça. Vem cá. Dorme. Continua a dormir. Só vim dizer que tenho de ir uns dias para Santa Olava. Para Santa Olava? Assim, de repente? Vem cá, mamãe. Não. 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 Vamos lá. 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 Eu não me atrevo a dizer-te que venho a zega. Dejava bem, mas não me atrevo. Atrevo-te que diabo? Não. Então vai. Tenho que passar em celurico. Vou arrancar à minha mãe meus letras de crédito. Ah, eu tenho bastante para luz de ambos. Ah, não. Minha mãe também é rica. Uma vergem dessas é uma forma de educação. E o dever das mães é educar os filhos. Aceito uma das tuas malas de couro. Maria compreendia, é verdade, a impossibilidade de voltar a ver Carons. Mas revoltava-se contra o seu destino impiadoso, a tragédia e a infâmia da sua vida, de que ela, pouco ou nada, era culpada. e chorou por muito tempo. Ah, 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 ah. E choram por muito tempo.' E choram por muito tempo. Não. Não tem, não tem. Não tem demais... Amém. 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 E o pobre Bonifácio? O reverendo morreu resignado em Santa Olávia. Tão obeso que já não se mexia. Foi enterrado debaixo de uma roseira. Mas tu do casamento da Maria Eduarda não tinhas a menor suspeita? Nenhuma. Soube-me por uma carta dela que recebia em Sevilha. É curioso. Só vivi dois anos nesta casa e é nela que me parece estar metida a minha vida inteira. Vamos embora. Isto está loucuro. Se me dissessem que ali embaixo estava uma fortuna como a dos Rothschilds ou a coroa imperial de Carlos V. À minha espera, para serem minhas se eu para lá corresse, eu não o pensava a passo. Não. Não saía deste passinho lento, prudente, correto, que é o único que se deve ter na vida. Nem eu. Nem para o amor, nem para a glória, nem para o dinheiro, nem para o poder. Oh, diabo! E o que disse ao Vilaça e aos rapazes para estarem no Bragança pontualmente às seis? Não aparecer por aí uma tipoia. Olha, vai ali um americano. Vem ao apanhão! Vem ao apanhão! Vem ao apanhão! A pijaia! A pijaia! Vem ao apanhão! A pijaia! A pijaia! Ela, doa! A pseuditor o pijaia! Amém. 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 Amém.